A gente vai fazer uma agenda para o PT, então ela está no quadro, nós sabemos que a cata não foi positiva, houve um levantamento do lápis, vocês não definiram se vão aceitar ou não a posição que o lápis levantou, uma preocupação com a estratégia local e vocês devem ter agora uma revisão desses números, né? Gustavo, para que a gente possa entender o que está acontecendo na guerra nesse momento. Então, é o que eu estava falando com o Sócrates, eles precisam refazer a ação para a Corinto, que é o que a Almoça está a Corinto, porque os números que eles fizeram fogem desses limites, eles não tinham os números atualizados ainda, então precisa refazer os números para o ataque a Corinto. No entanto, com a ação positiva de carga, eles voltam a ter aquele total. Ah, sim. Aí eu vou colocar aqui de novo. Tem que colocar aqui de total, eu acho que aqueles números valem. É, os números agora valem. Pode ser que se aumentaram toda a metade que tínhamos perdido, ou não? É que, na verdade, esses recursos aí, eles são recursos apenas na língua de delas, né? Então, isso é o que eles têm. Aí cabe a isso de envio de 300 mil usados de carga, entendeu? Isso é o que eles têm. Aí depois eles pedem para a carga fazer o quanto eles quiserem.